Salve, salve turminha, Tatu aqui, trazendo hoje pra vocês, ó, nossa última aquisição aí, lembrando de mandar um abraço pros meus amigos fundadores da cidade, The Project, Paula, Tauto e o Renan aí, ó, valeu galera, tamo junto, e apresentar pra vocês hoje a cidade, apresentada rápida, porque a cidade tá lançando hoje, gente, e eu tô, assim, meio que atolado aqui de serviços, mas eu tô trazendo pra vocês um vídeo de apresentação aí, e dizer pra vocês também que, pra entrar na nossa cidade, pra fazer um ERP com a gente, vocês têm que acessar o nosso Discord, que eu vou deixar o link na descrição aqui, tá gente? Acesse o nosso Discord, procura algum dos fundadores, geralmente vai tá na call de suporte lá, é só pedir pra subir suporte, que a gente vai tá liberando a WL de vocês aí, e liberando acesso de vocês na cidade, tá? A WL será fechada dessa forma, primeiro, entra no nosso Discord, e procura um dos fundadores, uma pessoa que possa te dar suporte, pra liberar a tua WL aqui dentro da cidade, fora isso, vocês não vão conseguir entrar somente pela lista do 5M, acesse o link Discord aí, e procure a gente lá, pra poder tá sendo aceito dentro da cidade, tá gente? Pra fazer o ERP com a gente. Vou abrir o nosso mapinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que tem na nossa cidade, aqui nós temos nossa lojinha, a lojinha Apple, a nossa nova mecânica, vou fazer um vídeo curto depois pra mostrar pra vocês, o farm legal, mais uma boate aqui, a Galax, nós temos as favelas, que é conhecida grota aí, ou como alguns chamam, ou a represa, a favela do desmanche, nós temos máfia, nós temos o nosso resort, nós temos um pier festivo aqui, algumas casas tá em amarelo aqui, que seriam as mansões da nossa cidade, aqui está a nossa França, aqui embaixo nós temos outra favela, é responsável por produção de cocaína e maconha, eu acho, aqui no ERP, nossa área de pesca, mais uma área festiva, mais uma outra favela aqui, a PAC tem um monte, gente, quem gosta de fazer ERP de FAQ aí, ó, a cidade tá recheada de FAQ, estamos com dois DPO também da polícia, pra quem gosta de fazer do ERP de polícia aí, um hospital muito bem otimizado, próximo à praça, e aqui onde eu estou é a casa dos fundadores, é só vir aqui, se você estiver na cidade, dá um pulinho aqui, entra na garagem, tem um elevadorzinho do lado da garagem ali, é só subir que você sai aqui no local onde os fundadores ficam, e troca uma ideia com a gente, tá gente? Vou mostrar pra vocês aqui, vou fazer um vídeo fora, essa é só a minha introdução, e é uma conversa, um baixo papo com vocês, e vou mostrar pra vocês aí, vou deixar o vídeo rolando depois, com algumas localizações da cidade, algumas fax da cidade, tá gente? Eu agradeço de coração, lembrando, estamos com uma promoção de lançamento na nossa cidade, os primeiros que entrarem, dizendo que veio pelo canal do Tatu, também irão ganhar um iate de luxo, porque a cidade tem muita parte de festa, e tem muita área ilha no mar, entendeu? Tem muita área reservada, e área de festa beira de praia, tá ganhando um iate, e tá ganhando um carro VIP. É só entrar aí, trocar uma ideia com a gente, que a gente vai dar esse suporte inicial pra vocês aí, é só dizer que tá vindo pelo canal, tá gente? Tá vindo pelo canal, ou tá vindo pelo canal da Twitch, do nosso amigo Tauto também, tá ganhando esses brindes aí. Área pra streaming, nós temos a área de streaming aqui também, se você faz streaming, se você gosta de jogar um RP gravando, fazendo streaming, procura a gente no suporte lá, que a gente vai te dar um total suporte também. Temos uma mansão pra galera do streaming aí, já separada pra vocês, e tamo junto, gente, precisou só chamar, tô aqui, a cidade tá nascendo hoje, dia 28 do 12, tá? Hoje é dia especial, muito especial pra mim também, que é meu aniversário, é o dia que a gente tá lançando essa cidade, e tamo aí, gente, vou deixar o vídeo rolando aí, com alguns locais de FAQ, um abraço, agradeço de coração mesmo, não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, deixar um comentário, deixar um joinha, compartilhar o nosso vídeo com a galera que gosta de RP também. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.